E aí, meu amorzinho, tudo bem? Oi, amor, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui, deixa eu te falar uma coisa, amor. Tô indo jogar um futebolzinho com os meninos ali, tá? E aí depois eles chamaram pra sentar no barzinho lá e tal, tomar um cervejinho, vai ter um happy hour. Vai tá só a galera do futebol, tá? Só homem, não se preocupa. E aí, amor, pensa comigo. É chatão se eu não for, né? Toda vez a galera me chama e fica gritando desculpa, porque sabe como é que é, né? Eu tô sem trabalho, aí eu não tenho dinheiro, eu fico sem graça de ficar cerrando os outros, eles ficam falando lá. E aí eu queria saber se você não tem... Não sei lá. R$150,00? R$150,00 pra me emprestar isso? Só pra eu tomar uma cerveja, amor? Não é nada demais, é uma cerveja ali e depois eu volto pra casa. Eu vou jogar a paladinha com a galera, tomar cervejinha e volto pra casa. Tem não? Só R$150,00, né, amor? É. Sem problema nenhum, né? De boa. E o trabalho, como é que vai? É, eu tô procurando, sabe? Eu ainda tenho fé que eu vou achar, amor, mas você tem, não? Você tá procurando, você tá... Tá procurando de verdade, né? Tô, tô procurando de verdade. Não tá enrolando, não, né? Tô nela, amor. E aí? Você sabe que aqui as contas de casa estão atrasando, né? Você sabe que o meu celular aqui tá todo quebrado, aqui na parte da frente, né? Eu tô com o celular antigo já, o seu já tá mais novo que o meu. É complicado, né? Você tem o dinheiro, amor, ou não? Toma aqui. Tem R$200,00. Usa bem, viu? E bom jogo pra você. Mas olha, vê se você arranja um trabalho logo, porque eu tô cansada dessa história de você o tempo todo ficar pedindo dinheiro pra mim e eu sustentando essa casa sozinha. Pode ser? É por isso que eu te amo. Porque você é o amor da minha vida. Sem você eu não vivo. Ó, eu vou lá, é... É dois pulos. Eu vou lá, daqui a pouco eu tô aqui, tá? Eu chego antes de meia-noite. Bota o filme aí pra tu assistir. E aí, amor? Pô, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava ali no quarto pensando o seguinte. A galera tá falando aqui no grupo que saiu um novo celular aí do iPhone e tal. E aí eu pensei, o que que você acha de a gente trocar esse celular, meu? Eu vi que já tá velhinho também, né? Ele é do ano passado. E, amor, pensa comigo. Eu vou chegar lá no futebol com o celular ultrapassado, os meninos vão ficar atirando sarro da minha cara e eu não gosto disso. Vocês sabem como é que é. Eu sou do estupinho curto. E aí, quando eu vi, eu já falei, já briguei com eles. Eu acho melhor a gente trocar de celular. Vamos fazer o seguinte? Pegar aquele cartão seu, sabe? Da poupança, a gente compra esse novo. Amor, eu olhei que tá baratinho. Tá... Acho que é 14, 700. No cartão, dá pra parcelar em 10 vezes. Pô, 14, 700. Peraí, peraí, peraí. Você quer que eu compre o celular pra você? Você quer que eu te dê um celular e me encaixou sua mãe agora? Além do dinheiro, tanto que eu tenho que te dar todo final de semana pra você e sábado aos seus. empreendimentos lá na seu futebol com aquela tua galera. Eu tenho que te ainda pagar um celular. Eu com meu celular já quebrando aqui na parte da frente? Pelo amor de Deus, né? Toma jeito na sua vida. Pode ser difícil, né? Amor, sabe como é que é que eu tô sem emprego, né? É, aqueles dois... Toma aqui. Vai logo pro seu futebol. Pode ir. 150 hoje. Vou diminuindo cada 50 vezes que você vai pedindo mais. Eu vou pedindo, vai tirando uns 50. Pode ir. Tá, obrigado, meu amor. Eu te prometo que eu vou arrumar emprego, tá? Os meninos vão responder e vai dar tudo certo, tá? Vai logo. Tá bom? Obrigado. E aí, minha morena? Como é que você tá? Deixa eu te falar. Tô dando aquela saídinha, tá? Hoje é segunda-feira, você sabe. Vou dar aquela pelada com os meninos ali. Depois sentar no barzinho e tomar uma cervejinha de boa. Quero saber se você consegue me emprestar aí 50 reais só só pra tomar aquela cervejinha, amor. Coisa rápida, assim. Hoje é a happy hour. Tá lá na promoção que dá pra tomar umas quatro. Só vou chegar em casa e umas dez. Tá na promoção hoje, né? É. Tem de tudo. Tem não? Então você pega e pede pros teus amigos pagarem pra você porque eu já cansei de financiar as tuas farras. Olha, eu trabalho aqui, eu faço tudo sozinho nessa casa. Tô cansado de se juntar, marmanjo, tá? Pode meter no pé. Pode ir vazando. Não tem dinheiro hoje, meu amorzinho. A sua morena aqui não tem dinheiro hoje. Pode ir. Vai arranjar um emprego. Aquele que você não conseguiu arranjar, viu? Não tem dinheiro. Como vem, então, se não tem dinheiro? Fica mentindo pra mim. Ah, lá. Pô, isso aqui já dá pra tomar umas três cervejinhas. Não engana, não. Minha morena, você tá certa, viu? Relaxa, eu olhei ali na minha carteira, achei um trocadinho, tô indo, tá? Jogar pra ladinho com os meninos, tomar cervejinha e depois eu volto. Mas dez tô aqui, tá? Te amo, meu amor. Também. Muito estranho isso, viu? Vou tirar essa dúvida agora. Alô? Oi, Roberto, tudo bem? Isso. Isso, eu mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. O meu esposo, ele conseguiu aquele emprego. Ele foi de emprego pro teu sogro, lembra? Ele falou pra mim que tava em processo seletivo ainda. Eu quero saber como é que tá, porque ele não me falou nada. Eu não tô conseguindo nem ligar pra ele. Como é que é? Ah, ele disse que não pode trabalhar aos sábados, que ele precisa de folga aos sábados. Não, não é possível. Eu não tô acreditando nisso. Não, tudo bem. Não, só queria saber isso mesmo. Não, manda um beijo pra tua esposa. Tá, um abraço. Ah, então quer dizer que ele ainda tá recusando emprego porque não trabalha aos sábados? Deixa eu ligar pro outro cara aqui. Vou tirar essa história limpa agora. Oi. Oi, Cláudio, tudo bem? Isso, sou eu mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Meu esposo tá indo jogar futebol com vocês aí hoje, né? Não tá, não? Como é que é? Então faz um tempo que vocês não jogam futebol? A quadra tá em reforma? Ah, tá. Não, não, é não. Não é por nada, não. Que eu não tava conseguindo falar com ele. Eu tava ligando que o gás acabou aqui. Eu pedi pra ele trocar pra mim. Tá tudo certo. Obrigada, viu? Safado. Ele vai se ver comigo. Morena, tô indo, tá? Joga aqui um futebolzinho com a galera. Quer dinheirinho hoje ou não? Tamo aqui. Ó, não ia te pedir não, mas já que você tá dando, eu vou negar não. 300 aí, tá? É por isso que eu te amo. Eu já te falei hoje que eu te amo. Eu te amo. Você é o amor da minha vida. Ó, eu volto lá pelas minhas noites, uma da manhã, tá? Espera acordada. Espera acordada? Vamos ver a hora que ele vai voltar pra cá. Sim. Um brinde. A você. Que coisa mais linda. Parabéns. Um brinde. Aos noivos. Tudo bem, querida? Olha, o meu assunto não é com você hoje não, é com você. Amor, não. Eu tô conversando com ela do trabalho. Olha só. Trabalho nenhum aqui. Eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Eu já entendi tudo. Eu liguei pros seus dois amigos. Você recusou o emprego. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não tem dinheiro pra nada, não. Esse dinheiro que você tá tomando, as coisas, é o dinheiro que eu dou pra ele. Tá? Então ele não tem um pé rapado, não tem onde cair morto. Agora você, meu querido, eu vou deixar você com ela mesmo, mas vamos ver se você vai conseguir sustentar. Pelo visto, ela é uma mulher muito chique, do contrário de você, que é um pobre pé rapado. E finge que vai pro futebol, finge que consegue emprego, fica me enrolando, pedindo 50 ou 200. Acabou. Eu e você, acabou. Fica bem com ele mesmo. E olha, cuidado, viu? Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez comigo, vai fazer com você. Seu nojento. Maluca! Moça, um pano. Moça, um pano.